Música Companhias aéreas podem proibir venda de milhas em programas de fidelidade É o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça Os ministros fixaram o entendimento ao julgar a ação proposta por empresa de turismo que atua na compra e venda de milhas e que emitiu bilhetes para seus clientes utilizando o programa de milhagem de uma companhia aérea internacional Após a operação, algumas das passagens foram bloqueadas e canceladas pela companhia por violação ao regulamento do programa de fidelidade, o qual não permite comercialização de milhas Com o cancelamento, a empresa de turismo propôs ação de indenização contra a companhia aérea ao passo que a companhia apresentou reconvenção no processo Isso quer dizer que o réu, ao se defender das alegações do autor da ação apresentou um pedido contra ele no mesmo processo Nesse pedido, a companhia pediu danos materiais e que a autora fosse proibida de realizar operações de emissão de bilhetes com o uso das milhas O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou decisão de primeira instância e julgou improcedente a reconvenção e parcialmente procedentes os pedidos da autora com a condenação da companhia aérea ao pagamento de danos materiais em razão da emissão de novos bilhetes pela empresa de turismo para substituir os cancelados e de danos morais, estipulados em R$ 40 mil No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso da companhia aérea O relator ministro Marco Aurélio Belize explicou que a proibição do comércio de milhas não viola as normas que regulam os contratos ou o Código de Defesa do Consumidor De acordo com ele, as milhas são bonificações gratuitas concedidas pela companhia aérea ao consumidor em decorrência da fidelidade e caso o cliente entenda que o programa não é vantajoso pode livremente escolher outro que lhe ofereça condições mais atrativas Legenda Adriana Zanotto